O espaço da KNAIDS é um dos espaços mais importantes que a gente tem hoje para debater a questão da política de AIDS. Então, nós mulheres vindo com a HIV AIDS, é importante e é imprescindível a nossa participação. Foi uma longa batalha para a gente conseguir estar inserido aqui, porque antes era só um movimento que estava, depois a gente começou a fazer dobradinha com a rede de jovens, até que a partir do momento que o Fábio entrou no departamento, a gente levou novamente a demanda e ele abriu os dois espaços, tanto para a rede de jovens quanto para cidadãs. E aqui a gente dá visibilidade às nossas demandas, a gente propõe, nós somos propositivas com relação a várias questões e a gente consegue entender o que está sendo elaborado com relação à política de AIDS nacionalmente falando. E a partir daí levar para as nossas bases e para as outras participantes do movimento o que está sendo definido, o que está sendo construído, para a gente estar antenado e ajudando nesse controle social, até investigando, vendo se está tudo correndo certo, se o nosso estado está chegando. Então, assim, esse é um dos espaços mais importantes que a gente tem de controle social de AIDS no Brasil. Eu acho que a diversidade de atores é importante, até mesmo para a gente conhecer um pouco, informar e trazer um pouco das outras realidades. Tanto que o movimento da cidadãs, a gente abriu espaço para as trans. Hoje as trans têm abertura para entrar no movimento, não só a mulher cis, mas a trans também. Então a gente tem que buscar esses novos atores, se unir para a gente realmente construir uma resposta eficaz à epidemia. Obrigado. Obrigado.